Salve família, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouquinho do Atlético Só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações Pra ficar por dentro de tudo que tá rolando, deixa o seu like marotaço nesse vídeo pra tá ajudando a gente aqui dentro do Youtube Então chega de enrolação, vamos falar mais um pouquinho do Galo, porque o Galo tá na busca por um novo treinador E o colombiano Juan Carlos Osório é o novo alvo da diretoria do Atlético, para assumir Leverkub O nome principal é o dele, se não rolar, aí parte-se para outro, assegura uma fonte ligada à diretoria do Atlético As conversas com o treinador da seleção mexicana já começaram e a intenção é contar com o Osório a partir da próxima semana Quando se inicia a preparação para o Campeonato Brasileiro O Osório já trabalhou no país pelo São Paulo, a sua passagem dividiu opiniões Muitos gostavam do método de trabalho do colombiano, enquanto outros cornetavam a troca de constantes escalações e esquemas Então o presidente Carlos Miguel Aydar chegou a mandar uma mensagem ao Osório cobrando o fim do rodízio Já na Copa do Mundo do ano passado, o Osório causou uma ótima impressão à frente da seleção mexicana Principalmente nos jogos contra o Brasil e contra a Alemanha Antes de pensar em Osório, o Galo fez propostas para Thiago Nunes, do Atlético Paranaense Que teve seu salário aumentado de R$ 120 mil para R$ 200 mil por mês Jorge Sampaoli, do Santos e Rogério Senna, do Fortaleza O comandante do Tricolor chegou a receber uma proposta Mas disse que nem aceitaria abrir conversas antes mesmo do domingo Quando o Fortaleza fará o segundo jogo da final do Campeonato Cearense Na partida de ida, a vitória foi do Fortaleza por 2x0 Então o Rogério Senna está meio que focado nesse campeonato estadual com o Fortaleza Para depois abrir conversas com o Galo O Atlético tem o Rogério Senna como um dos preferidos para assumir o cargo de treinador Internamente, o comandante do Fortaleza é muito bem avaliado Tanto pelo presidente do Galo, quanto pelo novo diretor de futebol, que é o Rui Costa A expectativa da cúpula alvinegra é que os valores maiores Projeto e visibilidade do Atlético seduzam o Rogério Senna Por outro lado, a diretoria do Fortaleza crê na permanência do treinador Que tem contrato válido até o final desta temporada Entre os motivos da confiança estão o perfil do ex-goleiro e a idolatria na capital cearense O empencilho que o Atlético enfrentará é justamente o fato de Rogério Senna estar focado Em fases decisivas de competições que o Fortaleza disputa O time está na final do Cearense e na semifinal da Copa do Nordeste Além de ser um dos responsáveis pelo bom momento vivido em 2019 O Rogério Senna foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018 Comandando o Fortaleza O título fez com que o ex-goleiro do São Paulo ganhasse o status de ídolo do clube cearense Que voltará a disputar a primeira divisão após 12 anos No último domingo, o Rogério Senna foi perguntado sobre o interesse do Atlético E ele disse que não tem nenhuma proposta E que está trabalhando no Fortaleza e está feliz Por enquanto não tem proposta nenhuma de ninguém Disse após a vitória por 2x0 sobre o Ceará na partida de ídolo da final do campeonato cearense A diretoria do Fortaleza ainda não foi comunicada do interesse do Alvinegro no treinador A negociação ainda no início tem como protagonistas o Atlético O Rogério Senna e o Rui Costa que tem carta branca da presidência alvinegra Para encabeçar a busca por um novo treinador O ex-goleiro não tem empresário e negocia aos próprios contratos Geralmente o advogado João Henrique Shimanazo É acionado apenas para revisar os termos de acordos já aceitos pelo técnico Jovem estudioso e com proposta de montar times ofensivos O Rogério Senna tem um perfil que agrada a diretoria do Galo O entendimento da cúpula alvinegra é que após tantas trocas seguidas no comando da equipe É preciso dar uma sequência maior a um treinador Antes do Rogério Senna o Atlético já tentou contratar o Thiago Nunes Que é um técnico jovem de apenas 39 anos Que preferiu a permanência no Atlético Em entrevista coletiva na última semana O Rui Costa admitiu inclusive a possibilidade de manter o interino Rodrigo Santana no cargo Então o Atlético está buscando esse novo técnico Está trabalhando muito firme e muito forte Para estar trazendo esse técnico Vários nomes estão na pauta do Galo Só que ainda nada foi definido Mais informações sobre esse possível novo técnico do Galo Eu venho trazer para vocês aqui no canal E para ficar por dentro de tudo Se inscrevam aí e ativem o sininho das notificações O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Um grande abraço Fica com Deus